Porque o homem acusado de tentar matar ex-companheira grávida aqui em Holocausto, ele foi preso em Alagoinhas, meu amigo, minha amiga. Homem acusado de tentar contra a vida da Raiane Barbosa de Santana. Essa mulher de apenas 23 anos que você está vendo aí, grávida de 4 meses. O elemento que tentou foi preso na tarde de ontem, dia 8 de agosto, na cidade de Alagoinhas, distante 347 quilômetros de Paulo Poço. De acordo com a equipe da DEAN, Delegacia da Mulher de Paulo Poço, na tarde de ontem, o Centro Integrado de Comunicação de Alagoinhas entrou em contato para confirmar informações sobre suposto mandado de prisão existente em desfavor de indivíduo de prenome Ronaldo, que teria tentado assassinar mulher grávida. Em Paulo Poço, relatou. A DEAN confirmou a informação, forneceu mais elementos para ajudar na prisão do indivíduo, inclusive dados do mandado de prisão. De imediato, uma equipe da Polícia Militar de Alagoinhas foi deslocada para averiguar a denúncia, sendo então preso por força de mandado de prisão. Conforme a DEAN, o autor do feminicídio tentado foi apresentado à Polícia Civil de Alagoinhas, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão. O crime ocorreu no último dia 28 de junho, na Rua Veneza, no bairro Tancredo Neves 3, aqui em Polo Poço. A vítima, Rayane Barbosa, que está grávida de quatro meses, foi alvejada com disparos de arma de fogo. O estado de saúde dela ainda é considerado grave. Recentemente, familiares gravaram um vídeo mostrando Rayane acamada. Ela não se mexe. Ela está paralisada, relatou na gravação um homem que pediu ajuda nas redes sociais. São oito pessoas que moram na mesma casa com Rayane. E a família é muito pobre. Agora, você vai acompanhar novamente a reprise da entrevista que eu fiz com a mãe lá na casa de Rayane. Eu vi ela acamada, eu vi pessoas ajudando essa mulher e a mãe pediu justiça. E nós iremos colocar novamente uma parte da entrevista que foi ao ar já aqui no Jornal Primeira Edição, para você lembrar do que a mãe falou comigo lá na residência. Coloque aí por gentileza. Quando aconteceu isso, eu pensei que tinha sido bomba, mas só que não foi bomba, foi tiro. Então, eu peço justiça, pela justiça de Deus, né? Que ele se encontre, que a polícia pegue ele e mantenha preso. Que isso não pode estar, ele não pode estar solto. Então, eu peço ajuda a vocês que fiquem à procura dele. Então. Quando foi que sua filha sofreu essa tentativa com tiros? Ela sofreu dia 28 de junho, no dia do aniversário dela. Então, isso aconteceu nesse dia. Mas ela já estava separada? Ela estava com dois dias separada. Aí, ele não aceitando o fim do relacionamento? Ele não aceitou, então aconteceu isso aí. E estavam todos aqui nessa casa? Estavam todos aqui. Eu ouvi uns pipocos, só que eu não sabia que era tiro, era bomba. Então, não pensei de ser tiro. Aí, teve umas horas que a irmã gritou, você está louco? Aí, eu fui e dei um pinote. E quando eu dei um pinote, aí eu só vi quando ele deu um tiro na minha porta e na janela. Aí, meu menino foi e viu ele com a arma. Agora, só que eu não sabia o que era a arma. Eu não sabia que ele tinha atirado na minha filha. Quando eu vim olhar, eu achei minha filha caída no quintal. Ele atirou do muro dele. Então, ele é vizinho? É vizinho. Quanto tempo o relacionamento da sua filha com esse homem que está sendo procurado? A mãe tem dois anos. Fez dois anos que o filho dela... Eu tiro pela idade do filho dela, que tem dois anos. Fez dois anos, dia 29 de julho. A sua filha tem filho com ele? Tem. Tem um que fez dois anos agora, dia 29, e está grávida de quatro a cinco meses. Ele batia muito nela? Uhum. Sim. A senhora concordava com esse relacionamento? Não. A senhora dava conselho para ela? Dava. Morava do lado, aí decidiu se separar e veio morar com a senhora? Foi. Foi. A sua filha levou quantos tiros? O médico falou que foi três. Aí, na verdade, eu não sei quantos foram, mas diz o médico que foi três. Primeira edição. E você acompanhou uma parte da entrevista, a reprise da mãe falando desse crime que aconteceu aqui na Rua Veneza, no BTN3, em Paulo Afonso. O fato lamentável. Segundo os familiares de Rayane, ela ainda está precisando de cuidados. Inclusive, ela está no Hospital Municipal de Paulo Afonso, no BTN3. Aliviou um pouquinho. Como eu falei, os familiares estão um pouco aliviados por conta da prisão desse elemento. Mas a preocupação maior dos amigos e familiares é a situação dessa jovem. É a situação de Rayane, que ela ainda está precisando de ajuda. Está precisando de muitos cuidados. É por isso que eu peço a você, cidadão, vá visitar essa moça. Porque hoje é ela que está precisando. Amanhã pode ser qualquer um de nós. E a justiça, como eu falei, também está sendo feita por conta da prisão desse elemento que tentou contra a vida da sua ex-companheira.